É verdade, o Pedro Lourenço voltou. Após um ano sem qualquer tipo de vídeo, literalmente um ano acho eu, 17 de outubro, exato, voltou a pôr um vídeo, vou ser sincero, estive a ver um bocado, acho que é só tipo como ele passou mal e isso. E aí eu sei que é sim, que esta forma é certa, e aí que é inglês. Pá, nunca acompanhei assim muito o conteúdo dele, nunca foi muito a minha cena, mas tem 300 mil de média fácil. 200 para 250, pá, vamos saltar aqui para o photoshop e vamos fazer uma edit. A minha ideia aqui é fazer mais ou menos, pá, vamos tentar tipo assim, o Pedro Lourenço. Opa, e depois no voeiro mesmo, pá, estás a ver? E depois vou ver se vou conseguir, que eu não sou assim máquina mesmo, não sou... Não sou assim máquina, consegui meter ali tipo umas bombas atrás da Calibri, que é a marca dele. Vamos tentar. Pá bem, vamos procurar aqui fotos dele. Não sei se vai ter aqui full body, ou... Vamos ter que abrir aqui um vídeo qualquer. Mãe! Com caralho, foda-se! Quando a Cristina me deram... Repete, 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 eu fui bem da mão, vamo lá. Ora bem, já temos aqui. Onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está, não é melhor, mas, Pedro Lourenço, sinceramente, nunca fui muito com o conteúdo dele, porque é demasiado, demasiado, vamos ver, vai, não sei se ficou muito bom, mas, I mean, temos aqui o nosso breakout, Pedro Lourenço, vamos que aperfeiçoar um bocado aqui, estas cenas, as bordas, nunca fica perfeito, porque a qualidade da imagem também não é grande coisa, e não dá para brincar muito aqui com os pixels das bordas, é só mesmo dar mais alguma definição aqui com a borracha, vamos dar aqui uns filtros, para isto parecer mais, ok, vamos procurar uma imagem das bombas, é, era mais isto, vamos por aqui no Photoshop, opa, um menino aqui, um menino, aqui assim, vamos ter que tirar a saturação, a imagem de fundo, vamos ter que tirar o, o periqueto, vamos ter que tirar também isto, aqui vamos ter que tirar a saturação, e a exposição, vamos mudar aqui, alterar aqui a luz, Pedro Lourenço, a sombra está, agora os highlights, vou pôr aqui um brilho externo, pá, uma cor assim, isto aqui pá, o ambiente é mesmo tipo, uns cubos cubos bus books anyhow, é a parte de mais agora, por aí a com o 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 com Vamos adicionar no boeiro atrás, no boeiro à frente, todo o que o meu menino Pedro Lourenço tem direito do meu menino. Esqueci-me aqui de uma coisa, que nem se vai notar muito, mas que é as sombras do meu menino. Este é o resultado final, espero que tenham gostado. Este é o meu primeiro vídeo, não é um formato em que eu esteja muito confortável, mas a minha vai ser melhor, no dia a seguir vai ser melhor, espero eu. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e já sabe. Tchau.